O Chico Xavier, ele teve muita dificuldade desde os primeiros anos de sua vida. Ainda bem novinho, com 5 anos de idade, a sua mãe desencarnou, faleceu. O seu pai, um homem pobre, com muitos filhos, teve que dividir ali os seus filhos para pessoas próximas, porque ele sozinho não daria conta de educar, de cuidar. Assim, Chico Xavier foi morar com uma madrinha, e essa madrinha era uma pessoa obsediada, tinha problemas sérios, tratava o Chico de modo muito ruim. O Chico, que nunca falou mal de ninguém, ele asseverava, ele confirmava as dores, o sofrimento que ele passou. Na sua fase madura, dizia que a sua infância tinha sido difícil, mas dizia que a madrinha tinha sido a sua educadora. Não falava de um modo negativo, mas sabemos que ela era um espírito ali ainda com bastante dificuldades, perturbado. E a madrinha do Chico enfiava o garfo na sua barriga, judiava do Chico Xavier, tratava melhor os seus próprios filhos e judiava mesmo no cotidiano ali do Chico. E teve um... em alguns momentos, o Chico Xavier tinha muita dificuldade, se sentia muito sozinho, triste, e ele ia para o quintal, próximo de uma árvore. E no fim da tarde, quando ele ia para lá, ele fazia uma oração, uma prece, que a sua mãe havia ensinado antes de desencarnar, e o espírito da sua mãe aparecia ali para ele. Então ele se habituou a ter esse consolo, e conversava com naturalidade com o espírito da sua mãe. E ela sempre dizia, Chico, respeita o seu pai, respeita a sua madrinha, eles são mais velhos, você deve ser uma criança obediente. E havia um período que o Chico Xavier estava... havia uns três dias sem se alimentar. E o Chico foi ali para baixo daquela árvore, e a sua mãe apareceu, o espírito da Maria João de Deus. Então ele chega e relata que está com muita fome. E a sua mãe diz, Chico, mas criança gulosa, a criança não pode ser gulosa, tem que se alimentar pouco. Ele diz, mãe, mas eu estou há quase três dias sem me alimentar, estou com muita fome. Ela judia de mim, não me dá alimento. E era um período de obsessão bem grave da sua madrinha. E ela fala, Chico, fecha os seus olhos, faça uma prece para Jesus, e aguarde que o recurso virá. Então Chico Xavier fecha os seus olhos ali, bem novinho, criancinha, faz uma prece bem sentida, pedindo o amparo dos benfeitores espirituais, de Jesus. E assim que ele conclui a sua oração, vem um cão da rua, entra um cachorro com uma fruta, um jatobá na boca, e solta ali do lado dos pés do Chico Xavier. O Chico pega a fruta, sua mãe olha para ele e diz, viu filho, confie, nunca se esqueça de orar. Agora você pega esse alimento, pega esse jatobá, misture com água, e você vai ter um delicioso alimento, que irá passar a sua fome. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar, Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.